Olá, olá, meu anjo lindo! Que bom! Seja bem-vindo à casa da Maria Helena nesta sexta-feira gloriosa, na sexta-feira maravilhosa. Vamos vivê-la pela primeira vez. Pois a gente nunca viveu este dia, é pela primeira vez. Que aventuras é que nos terá este dia para dar? Que aventuras? Portanto, vamos viver com alegria este dia, este dia único que nós temos pela frente, que é o presente que Deus nos deu. Por isso é que se chama presente. E aí? A gente fala, nós estamos no presente. Depois estamos no presente, chama-se presente, porque é um presente que Deus nos dá. Então, muito bem. Então, vamos então hoje, sexta-feira, a responder às perguntas, às perguntas através do baralho, deste baralho dos anjos. Este baralho é o baralho mais completo que eu tenho e que eu conheço. Pode haver outros, mas este é o baralho mais completo que eu conheço. Tem toda a hierarquia angelical, que é uma hierarquia muito, é complexa, é uma hierarquia complexa, tem que se estudar muito. Os anjos têm muito que se estudar. Portanto, tem muito que se lhe diga. Eu também já escrevi um livro sobre anjos, a falar das hierarquias. É muito, muito interessante. E então, eu acredito, acredito em anjos e por isso lembrei-me então de fazer as respostas para cada signo através do baralho dos anjos, deste baralho especial dos anjos, nestas conversas com Jesus, nestas conversas diárias de segunda a sexta, aqui sempre às 12h30. Portanto, já sei, já sabe, você tem perguntas. Você diz, ah, eu gostava tanto que me respondesse aquela pergunta. Os anjos vão responder. Os anjos vão responder à sua pergunta. Você pensa na sua pergunta e eu vou deitar o tarô e é para si, a resposta é para essa pergunta. Compreendeu? É assim que funciona. Eu digo sim, por exemplo, carneiro. Pronto. As pessoas de carneiro vêm, pensam naquela questão que têm, não é? Eu vou deitar o tarô, o tarô dos anjos e a resposta de sair é para essa pessoa. Porque no universo está tudo interligado. Está bem? Estou a falar das minhas convicções. Então vamos lá, então, meu anjo lindo. Já sabe o que é que eu vou dizer. Vou-lhe pedir para você partilhar. Para você partilhar. Quanto mais você partilhar, mais longe vamos chegar. Nós vamos chegar juntos ao milhão de amigos. Nós somos a equipa campeã. Nós somos a equipa do milhão. Ah, pois é. Ah, pois é, pois é. Somos a equipa do milhão. Estou consigo? Estou com Deus. Estou com Deus. Vou longe porque você me faz ir cada dia mais longe. Cada vez você partilha mais, partilha mais. Vamos mandar estas mensagens. Vamos levar estas mensagens dos anjos. Estas conversas com Jesus a todo o mundo. Vamos espalhar por todo o mundo. Mas eu vou porque você me leva. Você é o meu anjo. Você leva-me. Você leva-me através das partilhas. Compreendeu? Juntos vamos chegar ao milhão de amigos. Sim, senhor. Então vamos lá. Vamos começar, então, por carneiro. As pessoas de carneiro pensem. Portanto, concentrem-se. Vamos ver qual é a mensagem para carneiros. Qual é a mensagem para carneiros? Vou tirar três cartinhas. Uma, duas, três. Vamos ver, então, qual é a mensagem para esta semana. Portanto, desta sexta até a outra sexta-feira, de semana a semana. Portanto, todas as mensagens que eu dou aqui de Jesus é de semana a semana. São sempre diferentes, está bem? Então vamos ver. Temos que começar por carneiro. Nós temos aqui este anjinho, que é o anjinho do apoio, que lhe diz que você vai, sim, senhora, você vai ter apoio para aquilo que você quer. Essa pergunta que você quer, você está tão aflito, você vai ter apoio para resolver. Está bem? Portanto, o anjo do apoio está consigo. Depois, nós temos aqui outra carta, que é o anjo, o anjo da salvação. E através de sonhos, através de sonhos, você vai ter uma revelação, que vai ajudá-la a resolver essa situação. Portanto, tenha calma que os anjos estão a ajudá-la. E agora temos aqui, assim, as mudanças. Portanto, você vai ter um apoio, vai ter uma revelação e vai ter uma mudança da situação em que se encontra. Esta é a resposta à sua pergunta. Isto é para os signos de caranguejo. Muito bem. Agora, vamos... De caranguejo, não. De carneiro. De carneiro. Vocês sabem que eu sou disléxia que troca as coisas, mas vocês... Depois eu repito, eu vejo e repito. Então agora o que eu quero dizer é que você faça gosto, partilhe, partilhe, porque quanto mais você partilhar, mais longe vamos chegar. E também quero dizer que agora tenho um novo método, porque eu tenho muita gente a ligar, muita gente a querer ajuda. E eu pensei assim, como é que eu vou chegar ao maior número de pessoas possível? E então, arranjei um método que é 3 perguntas, 35 euros. É 10 euros cada pergunta. Deixo que dê para pagar às minhas colaboradoras, para mim está bem. Portanto, já sabe, você liga, é SOS, tem a resposta na hora. 3 perguntas, 35 euros. 10 euros por pergunta, 5 euros e disposto para elas. Portanto, já sabe. Ou então, mande o seu dilema para amigamarilena.pt. Está bem, minha querida? Faça isso, porque assim juntos vamos ajudar mais gente. E para você ter a resposta aos seus dilemas e fica mais descansadinha. Está bem? Agora vamos então para a touro. Vamos ver. Vamos ver então qual é a resposta. Você quer touro, você concentre-se. Quer touro, concentre-se. Portanto, vamos ver qual é a resposta ao seu dilema. Vamos ver qual é a resposta que os anjos dão ao seu dilema. Vamos ver qual é a resposta que este baralho é especial. Todas as semanas é um baralho diferente. Vamos ver este, que é o baralho mais completo que eu tenho, como já disse. Vamos tirar aqui 3 cartinhas para as pessoas de touro. 1, 2, 3. Vamos ver como é que vai, como é que as pessoas de touro vão resolver essa situação em que se encontram. Vamos lá ver então. Nós temos aqui, tem que ser com paciência. Você tem que ter paciência nesta situação. Tem aqui o anjo da paciência. E nós temos aqui a proteção de Deus. Você tem a proteção de Deus para resolver esta situação. Portanto, está aqui a dizer, este anjo trouxe a mensagem de que você tem a proteção de Deus. E você deve ser justo, está bem? Com paciência e justiça e proteção divina. Você tem paciência. É justo. E a proteção divina vai inspirá-la a ter uma solução para esta situação. Compreendeu? Portanto, você vai resolver esta situação com o quê? Comunicando, falando o que sente. Digo ao que sente, está bem? E você vai também ter uma ajuda de uma pessoa que é muito eficiente na sua vida. que aparece assim toda espivitada, que ajuda a resolver as coisas. Portanto, vai ter ajuda através também de uma pessoa que lhe aparece para resolver esta situação. Mas já sabe, com paciência. Está bem? Com paciência e justiça. E vai haver uma pessoa que você vai atrair. Uma pessoa também com paciência e justiça que vai ajudar a resolver esta situação. Portanto, esta semana vai resolver esta situação. Está bem? Agora vamos então para gêmeos. Antes de ir para gêmeos, eu quero dizer que você fica até ao fim. porque eu tenho uma oferta muito especial que eu vou fazer para si. Eu vou fazer para si uma oferta muito, muito especial. Mas vou fazer mesmo para mandar para a sua casa. Depois você diz assim, mas foi que a Mariana vai mandar para a minha casa? Ok, vou fazer, vou mandar para a sua casa. Eu vou lhe dar a coisa mais importante que eu tenho e no final digo-lhe o que é. Está bem? Muito bem. Então vamos lá. Tocou o telefone. Como vêem, as pessoas ligam através do telefone. Então tocou o telefone. Mas vamos continuar então com a nossa conversa com Jesus. Eu estava a dizer para mandar então as suas perguntas através do 210-929040 ou então mandar para a amiga marilina.pt E também quero dizer que no final desta, no final desta, desta nossa conversa de hoje eu vou lhe dar uma oferta muito especial que eu vou fazer para si. Então vamos agora para Gêmeos e ver qual é a mensagem dos anjos, qual é a mensagem que trazem para as perguntas de Gêmeos. Concentre-se. Gêmeos, concentre-se na sua pergunta. Vamos lá. Qual é a sua preocupação? E agora vamos tirar três cartinhas para ver qual é a resposta para Gêmeos. Vamos lá. Muito bem. Então nós temos aqui respostas também para Gêmeos. É assim. É assim, meu anjo. Vamos lá ver então. É assim. Você tem sabedoria, portanto confie mais em si. Para já temos aqui o anjo que diz, este anjo, este anjo aqui diz para você ter confiança em si. Você tem capacidade para resolver esta situação, portanto não entre em parafuso, está bem? Não entre em parafuso. Você vai ter ajuda. Você vai ter ajuda. Você vai sentir confiança em si. Este anjo é o anjo da confiança também. Este anjo da sabedoria e da cultura. Tem muito um que ligados estes dois. Portanto, se ter sabedoria, ter confiança, você vai conseguir. Você vai ter êxito. Você vai superar. Portanto, você vai resolver esta situação. Esta semana vai avançar muito. Temos aqui os anjos a dizer. Este é o anjo do êxito. Portanto, você vai ter êxito. Você vai resolver esta situação. Vai ter ajuda. Vai ter sabedoria para resolver esta situação. Portanto, muita determinação, muita fé. Meus queridos amigos de Gêmeos. Um beijinho muito grande para Gêmeos. E agora vamos então para Caranguejo. Caranguejo, pense na sua pergunta. Pense na sua preocupação. Pense lá. E agora vamos tirar então três cartinhas para Gêmeos. Vamos ver que cartinhas é que respondem a essa sua questão. Vamos ver então o que é que nós temos aqui. Esperança. Tenha esperança. Para já, isto é o anjo da esperança. Dizer que está protegida. Você está protegida. Por exemplo, só se fizer uma viagem. Ou se estiver a pensar mudar de vida. Está protegida. Uma viagem, uma mudança, está protegida. Está bem? Agora temos aqui o anjo do sucesso e do trabalho. Esta situação que você está a pensar. Existe trabalho. Está bem? Existe trabalho. Mas vai vencer. E temos aqui influente. Você vai receber a ajuda de uma pessoa influente. Portanto, esta semana, essa situação, através de uma pessoa influente, ela vai ser resolvida. Vai andar para a frente. Vai começar a andar. Percebe? Vai ser resolvida. Você vai sair de onde está. Está bem? Tenha fé. Tenha determinação. Um beijinho muito grande. Fique comigo até o fim. Que as pessoas ficarem até o fim. Vão ter. Você se ficar comigo até o fim. Vai ter uma oferta muito bonita. Você vai adorar o que eu vou fazer para si. Muito bem. Agora vamos, então, para Leão. Mas antes de ir a Leão, eu quero dizer que você faça gosto. Partilhe. Porque juntos vamos chegar a um milhão de amigos. Ó, Leãozinho. Ó, Leãozinho. Juntos vamos chegar a um milhão de amigos. E juntos você vai ficar a ver o seu signo todo. Fica até o fim do vídeo. E você vai ganhar uma oferta que eu vou fazer para si. Vou mandar para a sua casa. Você até se vai passar. Você vai se passar. Pronto. Mas eu faço. Você fica até o fim. Já sabe o que eu faço. Faça gosto. Partilhe. Partilhe. Porque nós vamos chegar em muito, muito longe. Mas eu quero dizer também que agora você pode ter resposta SOS no próprio dia. No próprio dia. Três perguntas. 35 euros. 10 euros por cada pergunta. Mais 5 euros para os positos. Aquilo é assim. Se der para as minhas colaboradoras que trabalham comigo há imensos anos. São da minha inteira confiança. São formadas por mim. Se der, está tudo bem. Eu quero é responder às pessoas. E pronto. Olha, eu resolvi assim agora com a quarentena. Eu estou assim. Eu sei lá. Quando morrer não levo nada. Não é? A diferença entre o nascer e o morrer é um vestidito e uns sapatitos. A gente nasce todos nus. Depois quando morre, leva um vestidito e uns sapatitos. Mais nada. É ou não é? Então pronto. Então, olha, vou-lhe dar as coisas assim. Vou distribuir já. Vou distribuir. E no final vou distribuir uma coisa tão linda. Tem a ver com a coisa mais valiosa que eu tenho. Depois eu explico. Vamos então para o leão. Vamos ver então. Leão, concentre-se. Vamos então tirar as cartas para o leão e ver qual é as três cartinhas que saem para o leão. 1, 2, 3. Pensou? Está concentrada na sua perguntinha? Muito bem. Então nós temos aqui as respostas para o leão à sua preocupação. A resposta é esta. Esta situação em que você se encontra, ela vai ser resolvida através da inovação. Está a perceber? É deste anjinho que está aqui, que é criador. Portanto, criar resoluções, focar-se na resolução. Não fique no problema. Fique na solução. Portanto, fixar-se. Criar soluções. Você tem capacidade para criar soluções e vai ser inspirada com essa solução. Quem é que você está de pé? Ai, meu Deus, como é que é que eu tenho que resolver isto? Vai ter uma resposta através de uma inspiração que tem. Está bem? Também temos aqui, assim, vai ter ajuda. Vai ter ajuda. Também este é o anjo da ajuda. Este é o anjo da ajuda. Vai ter ajuda também. Você vai atrair uma ajuda muito grande e inesperada. Que você não... Você nem... Diz assim, ah, mas esta pessoa veio-me ajudar. Bem, acredito que vem. Está bem? E temos aqui o Deus que tudo vê. Você está a ser observada por o Deus que tudo vê. Portanto, é assim, minha querida. Vai ser resolvida. Esta situação vai melhorar. Esta situação vai ter resolução. Portanto, esta semana, já sabe que vai ser uma semana em que você... Isto vai mudar. Porque os anjos estão consigo. Um beijinho muito, muito grande para todas as pessoas de Leão. Um beijinho muito, muito grande. E agora vamos para a Virgem. Vamos então para a Virgem. Vamos concentrar. Pessoas de Virgem. Vamos ver quais são as três cartinhas que vão responder à sua preocupação. Pense na sua perguntinha. Pense lá e vamos ver o que é que os anjinhos vão dizer. Três cartinhas. Três cartinhas. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Então é assim. Nós temos aqui... Eu por acaso até escrevi aqui para vocês verem. Vocês vão ter ajuda. Olha. Esta é de ajuda. Você vai ter ajuda. Você vai ter ajuda através... Você vai se sentir mais tranquila. Mais confiante. E a resolução vem fácil. Esta resolução vem fácil. Depois nós temos aqui... Êxito. E você vai ter êxito. Você vai ter harmonia e felicidade. E vai haver uma pessoa leal. Que vai ajudar. Esta pessoa é leal. Uma pessoa que é leal. Você também é uma pessoa leal. Portanto, você vai resolver esta situação através... Através da inspiração. Através da inspiração. E você vai falar com alguém. Você vai falar com alguém, de repente, que lhe aparece para ajudar a resolver esta situação. Esta semaninha vai andar para a frente. Está bem, minha querida? Isto é para virgem. É para virgem. Agora, o que é que eu vou dizer? Eu vou dizer para você mandar um e-mail. Para a amiga marielena. Ou então vai fazer as perguntas através do telefone 210-929-040. 210-929-040. E já sabe. 35 euros. 3 perguntas. 10 euros. Cada pergunta, eu menos também não posso fazer. Porque elas estão a trabalhar para mim. As minhas colaboradoras estão com a pessoa da minha inteira confiança. Estão há muitos anos comigo. Portanto, pronto. Vamos lá. Vai fazer 3 perguntas SOS. Tem resposta na hora. E pronto. E estamos a ajudar. E deixo que dê para as despesas para mim. Está bem, minha querida? Vamos então para a balança. Fica até ao fim. Porque eu tenho uma oferta muito bonita para si. Tem que ficar até ao fim do vídeo. Tem que ficar até ao fim do vídeo para ter aquela oferta que eu vou fazer de coração para mandar para a sua casa. Eu faço mesmo para si. Está bem? Vamos lá então. Vamos ver aqui para a balança quais são as 3 gatinhas. 1, 2, 3. Vamos lá. Já passou no seu dilema. Vamos lá. Balança. Vamos ver. Essa resposta que você está à espera vem através... Pronto. Você tem que ser condescendente. Tem que ser condescendente. Não para tantas coisas a sério. Este anjinho aqui. Condescendente. É o anjo da condescendência que lhe está a pedir. Epá, releve isso. Ser condescendente. Não é que estão a sério. Vá. É assim. Um anjinho. São 3 anjinhos. Está bem? Depois diz assim. Nós temos aqui... Você tem que ser pura e honesta consigo. Ver se você está a ser justa nessa situação. Está bem? É Deus que tudo vê que lhe está a pedir isso. Mas estás a ser honesta. Estás a ver todas as vertentes. Estás a ver todos os envolvidos. Isso é para bem de todos os envolvidos. É para ter o bem para bem de todos os envolvidos. É isso que está aqui a dar. Está bem? E depois temos aqui assim. Uma equipa. Pronto. É assim. Você através do espírito de equipa. E através da honestidade. Você vai resolver isto. Mas vai resolver com outras pessoas. O espírito de equipa. O anjo de equipa. Portanto, vai. Sim senhora. Vai resolver. Mas não sabe que tem que recorrer a outras pessoas. Tem que ter espírito de equipa. De colaboração. E vai-se resolver. Está bem, minha querida? E agora. Vamos então para o outro signo. Que é escorpião. Vamos ver. Qual é a resposta que temos aqui dos anjos. Para nestas conversas com Jesus. Vamos ver o que é que temos aqui dos anjos para escorpião. Para ver quais são as três cartinhas. Um. Dois. Dois. Três. Vamos lá então. Nós temos aqui para escorpião. Muito interessante. Muito, muito interessante a resposta para escorpião. Muito interessante. Nós temos aqui Deus generoso. Portanto, deve ser generoso. Deve ser generoso. Para resolver esta situação tem que eu de ver generosidade. Depois nós temos aqui. E misericórdia. Compaixão. Está bem? Portanto, ser generoso. Compaixão. E depois temos aqui o palácio angelical. És protegido. Está aqui a proteção maior do palácio angelical. Portanto, as pessoas do signo escorpião. Estão com uma proteção muito grande. Ao mais alto nível angelical. Palácio angelical. Na hierarquia é muito alta. Muito alta. É uma carta muito alta. Se calhar você nem nunca ouviu falar nisto. Porque você não conhece a hierarquia toda dos anjos. Eu já escrevi sobre isto. Se quiser, depois nós falamos. Diga. Manda um e-mail para mim. Diga. Olha, quero que fale sobre a hierarquia dos anjos. Eu falo toda a hierarquia com calma. Está bem? Não dá para falar tudo num dia. Porque é uma hierarquia complexa. Mas eu falo. Posso falar um bocadinho por dia. Nós combinamos. Ou posso falar um bocadinho uma semana. Outro bocadinho noutra. Mande um e-mail a pedir. Está bem? Portanto, é assim. Esta situação. Fique o espírito tranquilo. Em paz. Porque você tem a mais alta proteção. Isto são provas. É para você subir espiritualmente. Isto é mais uma questão espiritual. Está a ser observado por anjos. A um alto nível. E já se sabe. Os mais fortes pedem-se as mais duras provas. Portanto, vai-se resolver tudo bem. Calma, serenidade. Isto vai-se resolver tudo bem. Um beijinho muito grande para todos os escorpiões que me estão vendo este momento. Um beijinho muito, muito grande. E agora, o que é que eu lhe vou pedir? Vou pedir para você mandar um e-mail para amigamarielena.pt. Ficar até ao fim. Porque eu tenho uma oferta muito bonita para si. Que eu vou fazer de coração. Vou mandar para a sua casa. Ligue também o chá para 210-929-040. 210-929-040. Faça as suas perguntas. Já sabe. Pode fazer as suas perguntas. E são 35 euros de 3 perguntas. É 10 euritas por cada pergunta. Mais 5 euritas para o pós. Pronto. Para os pósitos. Mais baratito também. Tenho as raparigas a trabalhar comigo há tantos anos. Tem que lhes pagar. Portanto, é assim. Foi o que eu achei para resolver. Para ajudar todos. Pronto. É assim. Está bem? Portanto, já sabe. Faça isso. Ligue já. Para ligar. Para ter consultas comigo. Tem que marcar com o mês de antecedência. Porque como se sabe. Está muito cheia. Está muito cheia. Tem que marcar já. E tem que ser para o mês que vem. Eu faço para o WhatsApp. Sim, senhora. Eu faço para o WhatsApp. Posso ir ver-me aqui na minha casa. A fazer consultas. Mas tem que marcar já. Está bem, meu querido? Minha querida e minha querida. Agora vamos para o Sagitário. Vamos então ver qual é a mensagem dos anjos para o Sagitário. Vamos lá pensar. Sagitário. Sagitário. Interiorize. Pense. Vamos ver. Se a resposta à sua pergunta. Vou baralhar mais um bocadinho. Não sei porquê. Eles quiseram ser baralhados. Eu baralho. Eu sei que não. Vamos então. Se pegar algum anjinho que quer correr assim. Ah, espera mais um bocadinho para chegar lá. Vamos lá então. Um, dois, três. Muito bem. Então nós temos aqui, Sagitário, a resposta à sua pergunta é o seguinte. A sua questão vai ser resolvida assim. Vai ser resolvida assim. Você tem que ser primeiro. Tem que ser verdadeiro. Nesta questão que você está a pensar tem que ser verdadeiro. Está aqui o Deus, o anjo da verdade. Você tem que ser justo consigo e com todos. Com todas as partes. Tem que ser justo para todas as partes. E você tem que recomeçar. Isto é para você começar de novo. Portanto, se você tiver alguma coisa que tenha que acabar, vai acabar. Vai acabar porque é o anjo do recomeço que está consigo. Não tenha medo. Seja o que for. Não tenha medo. Você vai recomeçar e vai ter sucesso. Portanto, é esta a resposta para Sagitário. Agora vamos então para Capricórnio. Vamos então, meus queridos Capricornianos. Vamos centrar-nos. Pense na pergunta. Pense na pergunta. Vamos espalhar aqui. Vamos tirar três cartinhas aqui para si. Capricórnios. Capricornianos. Capricornianos. Como sabem, às vezes baralho os signos. Mas depois acerto. Eu vou lá. Eu vou lá. Mas é assim mesmo. É assim mesmo. Já sabem que estão habituadas comigo. É Capricórnio. Portanto, eu tenho estes apontamentos para depois. Também vou. Parece que vou e volto. Sei lá. Pois às vezes baralho-me aqui. Porque acho que é uma questão de dimensões. Deve andar. Ando assim nas dimensões. Acho que eu. Este que eu sinto. Porque eu sei. Pois não sei. Pois não sei. Bem, vamos lá. Então temos aqui. Uma, duas, três. Para Capricórnio. Nós temos aqui. A resposta à sua pergunta é esta. O anjo do conhecimento. Você está protegida pelo anjo do conhecimento. Está-lhe ser transmitido conhecimento. E você tem conhecimento para resolver isto. Depois temos aqui o amor universal. Você é amada. Você é o anjo do amor universal. Está consigo. Isto tem que ser resolvido com amor. O amor, como é que se diz? O amor por tudo. Com tudo e com todos. Está bem? Tem que ser assim. E depois nós temos aqui a durável. Seja meiga. Seja boa. Principalmente para si. Não seja tão exigente. Não exija tanto de si. É boa para os outros. Mas esta solução tem que trazer. Tem que ser boa para si, meu anjo lindo. Está bem? Lembre-se. Conhecimento. Amor universal a olhar por si. Ser adorável para si também, por favor. Vai-se resolver, sim. Vai-se resolver. Agora, vou dizer o quê? Vou dizer que gosto, partilhe. Gosto e partilhe. Porque quanto mais você partilhar, mais longe nós juntos vamos chegar. Nós juntos a equipa campeã. Equipa do milhão. Nós estamos a equipa do milhão. Olha lá connosco. Partilhe, partilhe, partilhe. Nós já temos seguidores. Olha, 100 mil. 100 mil nos dias. 70 mil nos outros. 50 mil nos outros. 60 mil nos outros. Portanto, vamos chegar a um milhão de amigos? Sim, senhora. Sabe porquê? Estou consigo. Estou com Deus. É a minha convicção. É você que me leva longe. Deus não habita dentro de si. Então é Deus que me leva longe. É você. Ao levar-me, ao partilhar, partilhar, partilhar. Está a partilhar a palavra de Deus. Então isto não são ansiagens de Jesus. Pois. Então a gente recebe o que dá. Agora vamos lá. Gosto, partilhe, já sabe, faça isso. Faça isso que nós somos maravilhosas e queremos mandar, queremos dar a mensagem, esta mensagem de Jesus a todo mundo. Agora vamos então para aquário. Vamos então aquarianos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos então pensar na perguntinha que nós queremos e vamos ver. Resposta é que vamos ter aqui, está bem? Vamos lá ver. Vamos ter uma, duas, três. Muito bem. Saiu aqui. Oh, muito bem. Olha, você vai ter força divina. Esta cartinha é a cartinha do anjo, de força divina. É corajoso, carismático, triunfo. Esta carta é isto que traz, estas notícias que traz. Depois nós temos aqui o anjo inspirador. Portanto você vai ser, as dificuldades são superadas. Esta carta, repere isso, é o anjo que ajuda a superar as dificuldades. Este anjo aqui inspirador, vai ter inspiração para superar as dificuldades. E depois nós temos aqui o Deus sábio, está bem? Que é poder oculto. Resumindo e concluindo, você através, através desta inspiração e destes anjos do triunfo e do poder oculto, você vai conseguir vencer esta situação. Vá em frente, acredite nos anjos, porque os anjos sabem mais que nós. Porque vivem em outras dimensões e veem em tudo. Agora vamos então para peixes. Vamos então para peixes. Vamos lá. Meus anjos lindos. Vamos lá. Vamos lá tirar três cartinhas para peixes. Já sabe, fico comigo até ao fim, porque eu tenho uma oferta maravilhosa para si. Tenho uma oferta maravilhosa para si, que eu vou fazer para mandar para a sua casa. Fico comigo até ao fim. E já sabe também que se precisar de respostas S.O.S. Ai, preciso tanto falar, preciso tanto falar. Três perguntinhas, 35 euros. Faz as perguntinhas e paga na hora. Dez euros por cada perguntinha. Olha, é para dar para pagar para as meninas. Deixe-te a porta lá? Está tudo bem para mim, está bem? Vamos lá. Vamos lá então aqui a resposta para peixes. Uma, duas, três. Vamos lá. Nós temos aqui a resposta para si, peixinhos, que é assim. Tem força divina. A força divina está consigo. Está-lhe a dar coragem. Está-lhe a dar triunfo esta carta. Portanto, força e triunfo. Temos aqui outra carta que é o Deus infinito. Esta carta do Deus infinito diz que você é uma pessoa sincera e que você tem muita tendência e apoia o autorismo. Você é muito sensível. Através da sua sensibilidade, você vai resolver esta situação. E temos aqui assim o otimismo. Portanto, seja mais otimista que você vai liderar esta situação. Que você está agora preocupada. Você vai liderar. Você tem o poder para resolver isto. Portanto, esta semana as coisas vão avançar. E agora, o que é que eu lhe vou dizer? Vou lhe dizer que gosto muito de si. Vou lhe dizer que você deve dizer. Faça gosto. Partilhe. Nós juntos vamos chegar a um milhão de amigos. Sim, senhora. Vamos embora. Nós estamos em equipa campeã. E quero lhe dizer que a minha oferta para si hoje, sexta-feira, vai ser, bem mais ou menos que isto. Vou lhe dar o meu tempo de vida. Que é a coisa mais sagrada que um ser humano pode dar. É a nossa vida, o nosso tempo. Então, eu vou gravar um vídeo para mandar para a sua casa a explicar como é que você pode ter sucesso. Para você fazer comigo aí em casa. Eu mando-lhe o vídeo. Faço para si. Como é que se tem sucesso? Como é que se atrai o sucesso para a sua vida em todas as áreas da sua vida? Como é que se atrai o sucesso em todas as áreas da sua vida? E vou mandar para si. Está satisfeita? Então, o telefone diz isso. Quero a oferta de sexta-feira, que é como ter sucesso em todos os projetos. Um beijinho muito, muito grande. E até segunda-feira, com as previsões para a próxima semana. Não perca. Seja muito feliz. Tenha um bom fim de semana. E sabe uma coisa? Estou consigo. Estou com Deus. E gostes tanto, mas tanto te sigo. Estou com Deus. Estou com Deus.